Olá galera, meu nome é Wellington, faço parte do canal Celular 10. Hoje a gente vai estar trazendo pra vocês aí pessoal, o Sony Xperia L. Vamos ver aqui o corpo do aparelho. Aqui na traseira dele a gente tem uma traseira meio curvada, né? Que é um design que o pessoal da Sony acredita que fica melhor, mais anatômico pra mão. Aqui na parte de cima a gente tem uma câmera e o flash. Na parte de baixo o alto-falante. De um lado a entrada pro carregador e USB. Do outro o botão de bloqueio. O botão de volume e embaixo o botão de câmera. Na parte da frente. Aqui em cima temos a câmera frontal. E o botão. Os três botões aqui da frente são digitais. Então a gente vai começar destacando aqui no aparelho pra vocês. A configuração do aparelho. O aparelho ele acompanha o processador Qualcomm Snapdragon. De um gigahertz dual-core. Uma RAM de um giga. E um armazenamento de oito gigas internos. Sendo aqui somente cinco gigas. E oitocentas e cerca de seis gigas estão liberados pra uso. E o aparelho acompanha a expansão até 32 gigas através do microSD. Então a gente já destacou as configurações do aparelho. A gente vai falar um pouquinho da tela e da resolução da tela. O aparelho ele tem uma tela de 4.3 polegadas. Com uma resolução de 480 por 854 pixel. Ela usa TFT. A tecnologia TFT LCD. Agora vamos destacar um pouquinho a câmera do aparelho. Pra vocês. O aparelho ele tem uma câmera traseira de oito megapixels. E uma frontal VGA. Vamos ver aqui. Vou mostrar as fotinhas que a gente tirou aqui. Tirou umas fotos aqui no escuro. Com a luz apagada. Pode ver que ela teve uma qualidade bem legal. Pode dar zoom. A lente da Sony a gente sabe que é uma das melhores do mercado. Então eu dei algumas fotinhas pra vocês. Só pra vocês terem uma noção breve da câmera. Vamos... A gente tá com outro ponto aqui legal nele. Que é na tela de bloqueio. Correndo pra cima ou pra baixo você desbloqueia a tela. E ele tem dois atalhos aqui. Um pra câmera. Que se você correr. Ele já te joga direto pra câmera. E o outro. Se você jogar aqui. Ele já te dá o atalho do player de música. Que é um dos grandes propostas dos aparelhos. Do aparelho. E o formato do aparelho. Ele já é voltado pra quando você vai escutar a música mesmo. Que você as bota. Ele abafa o som. E... Já dá aquela abafadinha básica né. Que a gente costumou fazer com a mão. Olha aqui a... Achei bem bacana esse detalhe aqui no bloqueio. Facilita bem. E vamos falar agora da bateria do aparelho. O aparelho vem com a bateria de 1750 mAh. Que vai te dar aí... Um uso bacana e moderado. Um uso normal. Nada de abrangente. Inovador, extravagante. E aí vem aquela questão né. Aquela pergunta. Vale a pena comprar esse aparelho? Se você busca um aparelho pra música. E pra foto. Você pode ter certeza. Na faixa etária dele. E do preço dele. Ele vai ser uma das melhores opções. Se você busca um aparelho pra jogos. O aparelho ele vai te satisfazer sim. Mas no mercado. Pela mesma faixa etária de preço. Você vai achar alguns aparelhos mais voltados. Pra essa configuração. No geral ele é um dos melhores custo-benefícios aí. É um aparelho que vem sendo bem procurado no mercado. E bem solicitado. Então é isso aí gente. Vou mostrar só os acessórios deles pra vocês. Que vem na caixinha dele. Que é um cabo USB. Um carregador. E um fone de ouvido. Essa daqui. É a caixinha do aparelho. Então é isso aí pessoal. Peço que vocês gostaram. Dá um joinha. É pra ficar por dentro. Saber quando tem novidades do canal aí. Aparelho novo. Se inscreva. Pra facilitar pra vocês aí. E ajudar a gente. E como eu sempre falo. Se você quiser ver uma análise completa desse aparelho. Ou de qualquer outro aparelho. Só deixar no comentário. Então pessoal. Vou nessa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.